Manifestar o nosso repúdio, a declaração do Eduardo Bolsonaro, deputado, que defende a volta do AI-5, um ato autoritário, violento, que atentou contra a democracia brasileira, caçando mandatos, fechando o Congresso na época da ditadura. Isso é crime, um deputado atentar contra as instituições democráticas e defender a repressão como ato político. Isso merece uma resposta do Congresso Nacional, do STF, a mais rápida e firme possível. Nós não podemos compactuar com medidas como essa. Então fica aqui expressa o nosso total repúdio a essa violência, a essa ignorância. Quem conhece a história tem o mínimo de noção, sabe que aquele ato foi arbitrário, foi um dos atos mais duros da ditadura militar, e o Brasil não pode viver com isso novamente. A democracia é um patrimônio conquistado pelo nosso povo, tem que ser preservada, fortalecida e aprimorada, e não caçada, como defende o Eduardo Bolsonaro, que parece que não tem respeito pelas opiniões divergentes, opiniões diferentes e com a livre manifestação do nosso povo. Obrigado. Obrigado.